Começamos. Boa noite, senhores, senhoras e senhoritas, como vão? Meu nome é professor Júlio César Tocasseli Colela, sou coordenador dos cursos de agronomia, gestão de agronegócios, biologia bacharelado e engenharia ambiental e sanitária. E este que vai entrar agora é o professor Arthur Rosinski, que vai dar o seu boa noite agora. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Estamos aqui na nossa primeira palestra, né? Para a gente conversar sobre alguns assuntos específicos das nossas áreas. Eu me chamo Arthur Rosinski do Nascimento, professor e mestre da Unifatesse, coordeno os cursos de engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica e engenharia de produção. Vai lá, Júlio. Então, como vocês estão vendo aqui, né? Nós vamos falar sobre o uso racional da água. Então, vocês podem notar que é um tema muito importante para... Não importa qual curso que você esteja fazendo, ele é muito importante. Então, quando a gente vem com aquela pergunta, né? Você sabe quem que é? Quem que é essa... Isso daí? Ou seja, a água? Vocês conhecem alguma coisa sobre a água? Então, a água, ela vem dessa palavra em latim, né? Que é uma substância cujas moléculas são compostas por um átomo de carbono e dois átomos de hidrogênio. Ela pode ser líquida, né? Inodora. O que quer dizer o inodora? Não tem odor nenhum. Pode ser insípido, ou seja, não tem que ter sabor. E tem que ser incolor. Ou seja, sem cor. Então, ele tem que ser inodoro, eu não posso sentir cheiro vindo da água, não posso sentir um sabor vindo da água pura, e não consigo enxergar do outro lado, porque ela é incolor. Mas, claro, que eu posso encontrá-la no seu estado sólido, quando está em gelo, ou também no seu estado gasoso, quando ela se encontra em vapor. Quando nós vamos conversar sobre o ciclo da água, ou seja, sabemos que a água, ela não fica numa posição única. Essa molécula de água, ela vai seguir por todo esse ciclo que vocês estão vendo aqui do lado, né? Então, você vai ter no lago, do lago vai passar por um rio, por exemplo, do rio vai para o oceano, aí no oceano eu tenho um ciclo pequeno. O que é o ciclo pequeno? Evapora a água do oceano, vai para as nuvens, chove. Evapora, vai para a chuva, vai para as nuvens, tem a condensação e chove. Ou, por causa de ventos, essas nuvens são postas até o continente, né? Ou seja, o movimento das nuvens, aí nós vamos ter um ciclo que é chamado de grande ciclo da água. O que é esse grande ciclo da água? Plantas e animais e até o próprio solo, ele faz evaporação e no caso dos animais vai ter a transpiração e no caso das plantas vão ter o quê? A evapotranspiração. Então, essa água vai ser levada até as nuvens, vai novamente ser condensado junto com a água que provavelmente veio lá do mar, vai condensar e vai chover. Essa chuva vai cair no solo, vai penetrar por dentro do solo, chegar até os lençóis freáticos, que ela pode infiltrar, como vocês estão vendo ali embaixo, pode ir direto para o mar ou pode ir para uma nascente. Essa nascente pode alimentar ou um rio ou um lago, montando de novo todo aquele ciclo que nós vimos até o presente momento. Então, quando nós falamos na relação de terra e água no planeta, nós temos isso daqui, gente. Um quarto do planeta é feito de terra e três quartos do planeta é de água. Nossa, professor Júlio, então isso quer dizer que não vai faltar água? Vamos ter água para sempre, para a eternidade? Porque olha a quantidade de água, é só você olhar, olha no globo aí, professor. Olha quanta água que a gente tem. Ledo engano, senhores. Porque 97,5% dessa água, ela é salgada, ou seja, tem compostos sais anexados à água, misturados à água, que estão nos oceanos e nos mares, que deixa essa água, ela não deixa mais inodora. Você vai conseguir sentir um cheiro dessa água, um sabor, essa água já não é tão insípida, ou seja, você não vai conseguir enxergar pela água. E desse 100% que nós vimos de água lá, somente 2,5% é de água doce. Então, com isso chegamos à conclusão que água, para consumo, não somente humano, mas animal e vegetal, é uma quantidade muito ínfima pela quantidade de pessoas, animais e vegetais que estão nessas partes de terra do planeta. Então, isso complica por demais para a gente. Aqui, mostrando para vocês, para exemplificar um pouco melhor, temos o planeta Terra, 97,5% de água salgada, 2,5% é de água doce. Detalhe, essa água doce, ou ela vai estar em forma de geleira, ou ela vai estar em forma líquida. Se nós formos pegar esses 2,5% e transformarmos nas proporções de geleira e líquida, olha o que acontece, 68,9% está em formato de gelo, normalmente aonde? Nas calotas polares. E os outros 31,1% vão ser água doce líquida. Nossa, vamos ter uma água doce para consumir, que legal, muito bom. Aí, o que vai acontecer? Você simplesmente vai ter essa água doce em duas formas, tá? Uma, subterrânea, ou seja, ela não está ao nosso alcance. Se nós não utilizarmos de técnicas, ela não vai estar ao nosso alcance. O que está à nossa disposição é 4% daqueles 2,5% de água doce que nós conversamos lá, que está disponível para nós. Desses 2,5%, 31% desses 2,5% vai dar em torno de 0,7%. Esse 0,7% é 4%, isso daí vai dar em torno de 0,03% de água que nós temos disponível aqui no planeta. Então, isso quer dizer, professor, então, é pouca água. Isso mesmo, é muito pouca água que nós temos. Então, nós temos que tomar um grande cuidado, saber utilizar essa água. Olha aqui, nessa imagem fica mais ainda implícita. Nós temos, de água no planeta, 1 mega quilômetro cúbico, 1.386 mega quilômetros cúbicos de água. 1 mega quilômetro cúbico de água significa 1 vezes 10 a 6 quilômetros cúbicos. Professor, mas é uma quantidade absurda de água. Olha lá, água doce é 40 vezes menor do que aquela quantidade, ou seja, 34 megacúbicos. Depois, essa água disponível é 40 vezes menor novamente, ou seja, nós temos água muito pouca. E o que sobra de água para a gente? Essas águas interiores, 0,83 mega quilômetros cúbicos. Então, olha, de 1.386 sobra de água potável 0,83. Então, temos que tomar muito cuidado quando nós falamos com água. E as engenharias e a biologia bacharelado é muito importante no auxílio de nós fazermos um manejo muito bom dessa quantidade ínfima de água potável que nós temos para utilização. Por que disso? O Brasil tem de 12 a 14% de toda a água do planeta. Não estamos falando de pouca água. Somos em torno de 380, 390 planetas, países. O Brasil representa 12 a 14% dessa água. Nós somos, na questão de água, nós somos um emirado árabe, quando falamos de petróleo. Então, nós temos uma concentração de água muito grande. Só que, olha o que acontece, 70% dessa água, ela está onde? Lá na Amazônia, nos rios que estão lá na Amazônia. Então, por isso, a água está toda concentrada naquela posição. Como nós estamos aqui falando do estado do Paraná, nós temos 2,1% do que sobrou dos 30% de água. 2,1% está aqui no estado do Paraná. São Paulo, 1,6%. Bahia, 0,3%. E assim tem outros estados que nós poderíamos citar. Mas, olha lá, 2,1% de água, sendo que o estado do Paraná tem 5,5%. São Paulo é pior, 1,6% para quase 10% da população brasileira. Então, olha a disputa que lá tem por água potável. Aqui, mostrando para vocês o mapa do estado do Paraná e mostrando como que são os rios, os rios, as posições de rios aqui no estado, podem notar que a maioria dos rios, eles correm do leste para o oeste, chegando para o rio Paraná. E daí vai fazer a sua juzante lá na Argentina, no Mar del Plata. Então, essa daqui é uma estrutura que nós temos de água. Aqui, por exemplo, a nossa região, a cidade que nós estamos falando aqui, que é Paranavaí, nós temos dois rios principais. O rio Ivaí, o rio Pirapó e o rio Paranapanema. Então, temos três rios principais que cortam próximos de Paranavaí. E todos eles, o Pirapó vai jogar sua água no rio Paranapanema. O rio Paranapanema e o rio Ivaí vão também jogar suas águas no rio Paraná. Então, é muito importante, nós vimos, né? Que está lá, mas é importante para o ser humano. O ser humano, como vocês estão vendo, é 75% de água. O nosso peso total, se nós formos retirar, 75% desse peso é água, gente. O que essa água vai fazer no nosso corpo? Ele está regulando a temperatura do nosso corpo, está constituindo 83% do sangue para ele ser fluido. Ele depura, ou seja, se tem alguma toxicidade, ele vai conseguir degradar esse movimento e vai depurar. Compõe, ah, meu osso é duro. Não, olha lá, 22% da massa óssea é feita de água, daqueles 75%. Para que serve isso? Principalmente para manter as articulações saudáveis, ajudar a transportar nutrientes, né? E principalmente quem é o oxigênio? Já que ele faz parte de 83% do sangue, ele vai hidratar e ajudar na respiração da... Na nossa respiração. Ajuda a transformar o alimento em energia, porque nós temos que tomar água, né? Ou tomamos água antes de nos alimentar, ou depois de um tempo de nos alimentar nós vamos tomar água. Protege órgãos vitais, né? Ajuda o corpo a absorver esses nutrientes e 75% dos músculos são feitos com água, né? Mas quem usa mais água no planeta? Daqueles 2,5%, daqueles zero... Daquela quantidade ínfima que a gente tem de água. Quem que usa? A pecuária. 84% vai ser utilizado pela pecuária. 10% para abastecimento humano e 6% para indústria. Então, quem está na parte de agronomia, gestão de agronegócio, biologia bacharelado, engenharia ambiental, olha aqui que interessante. Nós usamos 84% da água para agricultura. Então, nós temos que utilizar, quanto mais nós utilizarmos corretamente essa água, melhor, mais água vai sobrar para nós. Melhor para nós. Claro que, se nós conseguíssemos diminuir a quantidade de água perdida por abastecimento humano, a água ser mais utilizada pela indústria, melhor ainda. Quanto mais água nós tivermos, melhor será para nós. Então, nós temos que utilizar, quanto mais nós utilizarmos corretamente essa água, aqui mostrando a quantidade de água que nós vamos utilizar para cada tipo de matriz. Então, por exemplo, olha lá o cacau. O cacau, nós vamos precisar, por exemplo, de uma quantidade enorme de água, para montar quanto? 19 toneladas de... Nós vamos precisar de 19 mil metros cúbicos para montar uma produção de uma tonelada. Então, olha, nós vamos usar 19 mil metros cúbicos. Em cada metro cúbico, vamos colocar que seja uma tonelada. Dá mais ou menos uma tonelada de água, porque é um para um. Então, eu vou usar 20 mil toneladas para produzir uma tonelada de cacau. Eu vou precisar de 287 toneladas de água para produzir uma tonelada de batata. Eu vou precisar de 2145 toneladas para produzir uma tonelada de soja. Então, notem o volume de água que as nossas culturas precisam para montar uma tonelada de produção dela. Aí, vocês acham, né, pô, é isso daí, professor? Não, temos coisas que vão ficar um pouquinho pior. Olha aqui que interessante, como eu estava falando. Se a gente pegar agora e ver os do mundo, irmos para o Brasil, 72% do segundo ano em 2012 é consumido pela agricultura. Vem 11% no consumo animal, 9% consumo urbano, 7% da indústria e 1% de consumo rural. Mas, pera lá, professor, o senhor acabou de falar que a agricultura usa 72%. Então, esse 1% é da agricultura. Então, são 73%? Não. O que nós estamos falando aqui é o seguinte, o que eu estou utilizando para produzir alface, soja, milho, trigo, é esse 72%. Esse 1% é a pessoa que mora no campo tomando água, tomando banho, utilizando para outros, outras coisas que não seja para quê? Para a própria produção. Lavando um trator, por exemplo. Então, esse 1% é para isso daí. Aqui, nós temos que ver uma coisa muito interessante. Tudo isso que a gente está falando até o presente momento, nós chamamos ela de água virtual. O que é água virtual? É aquela água que nós não vemos. Ou seja, é uma água que foi utilizada para fazer aquele produto que nós vamos utilizar. Mas você não vê, por exemplo, você pega um... Você pega lá, pega uma cerveja. Você fala assim, a cerveja tem 600 ml, professor. Mas tem um litro, professor, na litrão. Mas, olha, eu precisei usar 5,5 litros de água para produzir essa cerveja. Olha lá a manteiga. Na manteiga, professor, é um leite. A gente passa lá, faz um processo. Esse processo, em vez de... Nós temos que retirar a água. Mas no processo inteiro, ou seja, lá na caldeira que você vai ter que ter, na limpeza do maquinário, você gasta 18 mil litros para essa produção. Olha lá para fazer um pedaço de queijo de um quilo. 5.280 litros. Então, nós usamos muito, muita água para produzir muito pouco. Olha o frango. Está falando de um frango que você compra no supermercado? Detalhe, esse frango que você compra no supermercado vai ter quanto? Dois, três quilos. Olha aqui, para produzir um quilo, quanto de água foi utilizado para chegar naquele quilo de frango. 3.700 litros. Então, nós temos uma pegada de água virtual muito grande. Quem imaginava essa quantidade de utilização de água? Olha lá, produziu um litro. Ah, professor, estou produzindo um litro de leite, mas olha quanto que precisou. A vaca, para a vaca consumir, para ela produzir esse leite aí, esse um litro, ela precisou gastar 712 litros. Então, para fazer todo o ciclo do leite, desde que ela comeu, ruminou, fez as proteínas para virar o leite, ela gastou 712. Para fazer um quilo de carne, não estou falando de leite agora, um quilo de carne. Ou seja, esse boi vai consumir por 18, 16 meses, pastagem, água, 17.000 litros e 100. Imagina os senhores, quanto que vocês, no seu tempo de vida, quanto de água virtual vocês gastaram? E, nesse caso, eu só estou considerando a água que vocês estão tomando. Eu não estou considerando a que vocês estão lavando o corpo de vocês. Não estou considerando a água que vocês estão lavando o carro, limpando a sua casa. Mas, tensa que não tem como saber, olha aqui, olha. Para montar aquele celular que vocês utilizam, ou um computador, eu gasto 31,5 mil litros para montar esse computador que vocês estão vendo, que vocês estão assistindo a essa aula. Para você, olha lá, 15 minutos de banho, você gasta 240 litros. Para ver TV, ver a TV, não estou falando para construir a TV, 30 mil litros para uma hora. Ou seja, mas, professor, como assim, ô Cássio, a usina hidrelétrica não está tendo que ser movida hidro, água? Que o professor Arturo Vecins, que vai falar depois, vai estar produzindo água? Não vai ter que usar água para produzir energia elétrica? Olha aí, ó. Depois, quando passa pelo sistema elétrico, tem também água para refrigerar os equipamentos. Então, olha a quantidade de materiais que nós temos que utilizar. Olha lá, uma fatia de pão, 40 litros de água. Xícara de café. Pô, professor, minha xícara de café, 140 litros. Não é só aquela água que está ali dentro do café. Foi 140 litros. Imagina o tamanho da xícara que a gente teria que ter. Para contar isso daí. Olha a camiseta. 2.700 litros de água. Quando nós começamos a olhar, fica assustado. Olha, uma folha. Uma folha de papel. 10 litros de água. Imagina. Uma resma. É assustador quando nós vemos agora, quando a gente toma essa consciência, torna-se muito assustador essa quantidade de água. Dentro da nossa casa, aonde nós gastamos mais água? Primeiramente, nós gastamos lá no vaso sanitário com 29%, nas descargas, o chuveiro. Então, os dois grandes vilões de água são quem? O chuveiro e a nossa querida descarga. O lavatório vai gastar 6%. A pia, o lavatório seria a pia lá do banheiro. A pia da cozinha é 17%. O tanque, 6%. A nossa máquina de lavar roupa, que todo mundo pensa, ah, ela gasta muito, 5%. Mas quem gastaria, se nós tivéssemos uma máquina de lavar roupa, ela gasta muito mais que uma máquina de lavar roupa. Então, senhores. Então, senhores. Agora, o professor Arthur vai falar como fazer para contribuir no meu dia a dia para desperdiçar água no nosso planeta. Fala, pessoal. Beleza? Obrigado, Júlio. Ótima apresentação do Tratório sobre a importância da água na nossa vida, na presença de todos os materiais que a gente consome. E agora vamos falar aí um pouco sobre a água na engenharia e como sustentabilidade. Então, vamos lá. Esse primeiro slide diz o seguinte. Como posso fazer para contribuir no meu dia a dia para não desperdiçar a água do nosso planeta? Então, o que eu, como consumidor, como cidadão comum, eu posso ajudar nessa economia de água? Porque o Júlio, não sei se comentou, apesar do Brasil ser detentor de uma grande porção da água do mundo, existe um estudo que diz que em 2035, 74 milhões de pessoas no Brasil vão sofrer com a escassez de água. Certo? Então, apesar da gente... Imagine os outros, né? Se ele está ruim para a gente, imagine para os outros países, né? Então, todo mundo tem que fazer um pouco da sua parte. Então, ó, algumas ações comuns que cada um de nós podemos tomar aqui nos nossos dia a dia. Então, aqui, ó, escovar os dentes, fechar na torneira, então isso nos ajuda a economizar 16 litros de água, né? Então, se a gente só abrir para molhar a boca, a escova e depois para enxaguar, a gente consome uns 2 litros de água, conforme está apresentado aí. Se eu estivesse escovando com a torneira aberta, seria um consumo de 18 litros. No chuveiro, por exemplo, no consumo racional ali, ó, eu com um banho ideal de 5 minutos, vai lá 30 litros de água, sendo que poderia, né, com um chuveiro, um banho de 20, está consumindo os 120 litros de água. Então, são aí reduções muito consideráveis aí no nosso dia a dia. Outras coisas que nós podemos estar realizando é lavar calçadas com mangueiras com o uso da vassoura, certo? Então, é importante a gente varrer, tal, e não só lavar a calçada com a mangueira, com o jato de água. Então, é importante ter esse auxílio aí. Na descarga, se a gente jogar resíduos dentro do nosso vaso sanitário, né, vai dificultar a descarga, eu vou utilizar um consumo maior de água. Então, eu posso ainda utilizar bacias sanitárias com controle de descarga, com controle de volume de descarga. Isso também vai ajudar mais ainda nesse, né, nessas reduções. O ato de lavar louças, né, concentrar a quantidade de louças ali e depois fazer o enxágue dela, isso vai economizar bastante. Além de sempre tomar o cuidado com aquela tal da torneira pingando, ah, mas é só uma gotinha, mas só uma gotinha, se for ver o montante no final do dia, e se for multiplicar pela quantidade de torneiras que a gente tem, mas se cada uma delas tiver com um pequeno vazamento, então a gente pode ter um desperdício tremendo aí. E desperdício nada mais é do que perca de um material preciosíssimo, né, um material-prima preciosíssimo que é a água e perca de dinheiro, né, porque o governo está utilizando dinheiro para fazer água tratada. Essa água que a gente desperdiça em casa é água tratada, que a gente gasta dinheiro para fazer a captação, gasta dinheiro para fazer o tratamento e gasta dinheiro para fazer a distribuição. Então, a gente está, apesar, quando a gente negligencia esses pequenos atos, a gente está jogando o dinheiro público fora, né, que nada mais é que o nosso também. Só um minuto que eu estou tentando solicitar o controle aqui. Tá, mas é só isso que eu posso fazer? Só isso que eu posso fazer? A gente, como cidadão comum, se a gente fizer essas ações aqui dentro da nossa residência e estender para o nosso local de trabalho, né, para o nosso ambiente comercial, um ambiente industrial, isso vai melhorar muito já. Porém, isso é o que um cidadão comum, ele consegue estar fazendo. Tá. Eu estou com alguma dificuldade aqui, Júlio, de passar os slides. Não está passando, não. Eu vou parar o controle e você vai passando para mim. Certo? Então, é só isso que a gente pode fazer? Aí você vai passando slide para mim, fazendo favor. E aí, é só isso que eu posso fazer? Como cidadão comum, eu creio que tomando essas atitudes aí, isso basta. Porém, para que a situação ganhe corpo, né, essa situação de sustentabilidade focada na água, ganhe corpo, eu preciso de ações governamentais, né, ações públicas. Então, o que o nosso poder público pode estar fazendo? Ele pode estar reformando os seus prédios públicos, que na maioria das vezes são prédios antigos, então pode ter instalações hidrossanitárias muito antigas, né, se for ver em perícias aqui, a gente cansa de ver instalações hidráulicas com aquele ferro, né, que é um material bem antigo, hoje em dia a gente utiliza mais o PVC, o PVC, manilhas de esgoto de barro, né, que antigamente utilizava bastante, hoje já é o PVC também substituído, né, em edificações comuns, né, então, reformas, fazer essas reformas com substituição dos sistemas por um sistema mais moderno pode acarretar em grandes economias de água nos nossos prédios públicos. Os nossos códigos de obra, por exemplo, a gente poderia adotar situações mais rigorosas no nosso código de obra, como limitar a determinada quantidade de pressão que a água exerce nas nossas tubulações. Por que limitar a pressão? Porque a pressão vai estar lá forçando todos os equipamentos, né, todas as torneiras, todas as válvulas, todos os registros, e isso com uma pressão muito alta, a gente acaba tendo vazamento, né, e acaba prejudicando o correto funcionamento desses equipamentos. Então, se a gente conseguir limitar essa pressão, né, apesar de a gente ter as nossas normas da BNT, então, se a gente tivesse um controle um pouco mais rigoroso, né, sobre tudo isso, talvez a gente conseguisse um desperdício um pouco menor, né, uma economia um pouco maior. Então, também os códigos de obra poderiam estar recomendando e impondo aí o uso de dispositivos mais eficientes, com quantidade de volumes limitados, no caso de uma descarga ou no caso de um acionamento de uma torneira. Poderíamos ter ligações individualizadas, né, em condomínios, por exemplo, ao invés da gente ter uma ligação conjunta para todo o condomínio, e depois faz aquele rateio, né, da conta de água para todos os inquilinos do condomínio, poderia ter registros individualizados, medidores individualizados. Isso, a pessoa vai sentir no gosto, né, porque se ela estiver gastando, ela que vai pagar. Então, se só dessa situação aqui, a gente já estima que pode ocorrer uma economia de 25%, né, do consumo de água, se nós eliminássemos aí essa situação de consumo, um conjunto de água aí, passasse para medições individualizadas. Outras ações que podemos, o governo poderia estar adotando, seria um incentivo a construções sustentáveis, que eu vou falar um pouco mais adiante sobre essas situações. Então, hoje nós temos algumas certificações, né, o LID, o Aqua, né, que são os selos verdes mais comuns aí. Então, as edificações que forem construídas com essas certificações poderia ter algum incentivo financeiro aí, tal, fiscal. Então, é parte, depende, a gente depende bastante de políticas públicas, né, programas de conservação de água, né, que é o PCA. Então, a gente pode adotar esse programa, né, com um sistema fiscalizatório maior aí, rotineiro, para edificações existentes e para edificações novas também. E já não se tratando um pouco mais do poder público, mas de viabilidade, né, a gente pode estar utilizando águas de reuso da própria concessionária. Então, ela faz um tratamento prévio, né, nos esgotos domésticos e pode redistribuir essa água tratada aí, certo? Mas daí demandaria de uma nova rede especial para isso, mas enfim, são formas aí da gente conseguir fazer o reaproveitamento das nossas águas. Além disso, poderíamos como opção aí fazer etiquetagens, né, de produtos eficientes. Então, no Brasil a gente não tem essa etiquetagem de produtos eficientes no que se refere à água. Nós temos lá, quando a gente vai comprar um eletrodoméstico, selo A, B, C, D, E, de consumo de energia, mas de consumo de água a gente não tem, né. Então, a gente poderia ser, é um indicador bem legal no ato da gente fazer, realizar as nossas compras, né, dos dispositivos. Então, se nós tivéssemos essa referência aí, seria bastante interessante para a gente, mas a gente ainda não tem, certo? Pode passar. Pode passar o slide, fazer um favor. Consegue passar o slide aí? Para mim está travado aqui. Bom, não sei o que houve. Problemas técnicos. Não sei o que houve. Problemas técnicos. Vamos aguardar um minutinho aí para a gente tentar resolver esse problema aqui. Para mim está. Bom, temos aqui um slide. Ele está passando e voltando. Beleza, vamos lá. Então, foi falado aqui sobre o que um cidadão comum pode estar fazendo, como que ele pode fazer a sua parte, como que o poder público pode atuar também nesse sentido, né, de sustentabilidade e tratamento de água, economia de água. Só que nós, como engenheiros, não somos um cidadão comum, né, então nós precisamos pensar fora da casinha, né, a gente precisa propor soluções, nós somos detentores do conhecimento da ciência e a gente tem que utilizar a ciência na transformação da sociedade, sempre levando em consideração o meio ambiente. Então, é sempre um desafio trazer um benefício à sociedade, levando em consideração as questões ambientais. Quando a gente consegue levar isso em conta, né, essas questões de desenvolvimento, questões de meio ambiente e questões sociais, então a gente está falando de um desenvolvimento sustentável. Isso é a palavra, é uma das palavras mais conhecidas do momento, né, o que está mais em foco, aí a sustentabilidade, tanto é que é a próxima disciplina que vocês vão ter, né, no módulo 2, se eu não me engano, está prevista a disciplina de sustentabilidade a seguir, meio ambiente e sustentabilidade. Então, já adiantando um pouquinho, né, dos assuntos que vocês vão ver, a gente já deixa conectado aqui essa palestra, né, então nós como engenheiros temos o dever de pensar para conciliar aí o nosso desenvolvimento com o nosso sistema do meio ambiente e nosso sistema social, beleza? Então, é um desafio para nós como engenheiro, mas quando a gente fala lá de desenvolvimento sustentável e de uso eficiente de água, qual que seria o significado, qual que é essa visão ampla do tema? Pode passar o slide, por favor. Então, lá, ó. Então, qual que é a finalidade? A gente precisa, como engenheiros, analisar sobre a quantidade de água utilizada para gerar certa quantidade de produtos, empregos, rendos e riquezas. Então, a gente tem que colocar na balança e fazer uma análise bem criteriosa aqui para adotar uma solução que seja coerente aí, tanto para o nosso desenvolvimento econômico, quanto para o nosso meio ambiente, né? Então, é importante fazer essa análise comparativa. Então, é variável e deve ser analisada caso a caso, considerando sempre o impacto ambiental. sabendo que não existe uma receita pronta. Então, nós precisamos ponderar todas as prós e contras para tomar uma decisão no desenvolvimento de uma tecnologia, de um produto ou de um serviço. Então, essa é a nossa função, pensar. Pode passar o slide, por favor. Então, neste slide aqui, ó, está apresentado as perdas de água urbana. O que seria isso? Isso aí é as perdas da nossa distribuição. Então, tem um gráfico bem legal aqui, ó, do Instituto Trata Brasil de 2019. Então, é um gráfico bem bacana em qual foi dividido aí a divisão política do Brasil, né? Com os nossos estados. E, à esquerda, a gente vê quais são as perdas que cada um dos estados tem no ato da sua distribuição. Então, ó, a gente vê perdas absurdas, ó, lá no, principalmente nos nossos estados do norte. Roraima é o estado que mais ocorre a perda de água, né? Então, como eu falei, o que é essa perda de água? Para onde vai? É dinheiro jogado fora, dinheiro jogado no lixo. Toda água tratada, né, pelas nossas concessionárias é jogada fora. Então, perca, perca de dinheiro, perca de recurso, perca de água. Então, não é interessante. A gente tem que trabalhar, colocar a nossa cabeça para funcionar, para pensar em soluções para evitar isso aqui, porque é inadmissível nós termos aí percas de água tão grandes aqui nesses estados. 75% da água perdida, 69%, 66%, 60%, cara, muita coisa. A média brasileira fica em 39,1%. Então, esses estados ali em cima, eles acabam distoando. Então, a média brasileira fica em 39,1%, né? Então, esses países aí que estão destacados em lilás, roxinho, sei lá que cor que é essa. Então, eles estão muito acima da média brasileira e eles precisam tomar uma providência urgente, certo? Porque tudo isso é recurso perdido. Pode passar. Então, vamos lá. A gente precisa importar algumas soluções. Veja que exemplo bacana aqui. Aquela quantidade de perca de 39% como média brasileira é tremenda. Essa aqui, ó, que foi uma solução que o Japão adotou. Não é uma solução muito antiga, né? Foi até recente essa solução que eles tiveram lá. A média de percas de distribuição era em 15,4%. E com essa adoção aqui dessa medida, eles tentaram substituir todos os sistemas de ramais, né? De água, né? Para as medições individualizadas, para as unidades de consumo. Eles substituíram todas essas daqui, todas essas ramais por tubulações de aço inox. Então, é uma combinação aí de tubos de aço inox e tubos corrugados. Então, essa substituição de todos os ramais aí provocou uma redução de 15,4% para 2,1%. Então, é uma redução tremenda. Então, eles reduziram essa perca de distribuição de forma bem drástica, né? Então, o que eles fizeram? Eles substituíram essas conexões por conexões corrugadas e a substituição das tubulações por aço inox. Por que o aço inox? Porque ele é um material mais resistente ao desgaste, resistente às ações químicas. E eles também impedem a adesão de micro-organismos, certo? Então, além disso, ele é melhor aí para a nossa saúde. Para quem não sabe o que é essas tomadas de água, né? Então, existem a rede, né? A rede de distribuição da concessionária, no nosso caso aqui, na nossa região é a Sanepar. Então, em cada unidade de consumo, residência, edificação, existe uma tomada de água, né? Então, a peça tomada de água vai lá da rede pública até no nosso hidrômetro, no hidrômetro da edificação. Então, essa tubulação, essa conexão aí que eles substituíram por tubulações de aço inox e no Brasil tem uma empresa que está tentando fazer a implementação aí dessa tecnologia aí, que deu muito certo lá no Japão. Então, vamos ver se a gente consegue adotar ou encontrar uma solução melhor para evitar essas perdas e prejuízos enormes aí que a gente está tendo no tratamento das águas. Pode passar. A gente está com um pequeno atraso aqui nas passagens dos slides. Peço um pouquinho de paciência, mas faz parte, né? Quem faz ao vivo corre esse risco. Mas vamos lá. Falando um pouco de construções sustentáveis, fugindo um pouco aí de água. Tem uma pergunta aqui do aluno, mas pode continuar, então. Pode falar, pode falar. Vou publicar aqui. Onde que vai aparecer a pergunta? Ele falou aqui, ó. Trabalho em laboratório de sementes. É comum gerar efluentes contaminados com tratamento de sementes. Tem algum método de descontaminação deste tipo de efluente que permita retornar a água para o meio ambiente? Olha, eu vou falar para você. Eu não sou perito nisso, né? Meu foco é construção e concreto armado. Mas eu posso dizer, existe solução para tudo. Você vai ter, com certeza, já tem um, deve ter tratamento que permite a remoção desses resíduos tóxicos aí. Se o Rio Júlio souber de alguma solução que vem em mente, eu não sei te dizer qual é o tratamento específico, mas ele souber. Mas, com certeza, deve ter algum tratamento para isso. Arthur, nós temos tratamento para isso. Como, por exemplo, um que foi muito utilizado, apareceu muito em jornais, que é o carvão ativado. Então, o carvão ativado, por exemplo, você pode utilizá-lo. Pode utilizar também micro-organismos decompositores. Dependendo desse produto que você tenha na sua área ali, no seu efluente, você pode utilizar de micro-organismos. Pode também utilizar de, como que é, agora fugiu o nome. É como se fosse um telado, mas as telas é nanométrica. Então, é como se fosse uma membrana. Você pode usar um filtro membrana também para fazer a retenção desses produtos. Então, hoje em dia, Ricardo, nós temos vários materiais, vários procedimentos que podemos utilizar para fazer esse manejo dessa água aí e ela retornar para o meio ambiente. de vez em quando, Ricardo, até mais limpa do que você pegou no rio. Você sabia que de vez em quando pode acontecer até disso? Você pegar água mais limpa do que você pegou ela do rio? E isso depende de muitas técnicas que nós vamos ensinar durante o ano letivo, né? Os anos letivos que vêm à frente para vocês. Obrigado, professor Arthur. Mais alguma, Tony? Professor, por enquanto está certinho. Beleza. Vamos falar, então, aqui um pouco de construções sustentáveis, fugindo um pouco do assunto água e vamos passar por uma abordagem um pouco mais ampla. Então, existem hoje alguns selos que a gente chama de selo verde, na qual qualifica as nossas edificações em sustentáveis ou não. Então, alguns selos, como eu já citei, um dos mais importantes que nós temos aí, famoso, é o LID, e nós também temos o selo Aqua. E tem um outro que eu também, eu acabei, eu esqueci o nome, mas esses dois são os principais aí que nós temos. Então, o que leva em consideração essas edificações sustentáveis? Leva em consideração o material que é comprado, os fornecedores, eles têm uma pegada sustentável no desenvolvimento daquele produto, né? Ele tem, ele pega a madeira de uma floresta, um manejo adequado, ele, enfim, ele aborda toda a cadeia produtiva, desde lá da fabricação da matéria-prima que ele vai utilizar na sua edificação, quanto ao próprio processo construtivo que ele vai utilizar para construir o prédio, digamos assim, assim como a mão de obra, né? Se ela está engajada, o canteiro de obra, ela precisa também ser focado nessa pegada de sustentabilidade, de redução de resíduos, de tratamento de água, etc. Ah, Arthur, mas isso aí não encarece a edificação? Vai encarecer, com certeza, né? Mas, porém, esse valor, ele é agregado na nossa edificação. Apesar dela ser um pouco mais cara, eu vou acabar, como o projeto como um todo, ele foi pensado para... Desde a sua concepção, ele foi pensado para ter esse conceito sustentável, então, o desempenho ao longo da sua vida útil vai provocar, propiciar uma economia de recursos, né? De recursos financeiros, principalmente, e recursos que estão intangíveis, como o conforto do usuário. Não é possível quantificar qual é o conforto do usuário, qual é a sensação térmica do usuário, certo? Então, pode ser que nós tenhamos aí um retorno nesse sentido, né? A gente vai pagar mais caro num determinado imóvel, porém, a gente vai ter um retorno, um payback, uma economia de energia, uma economia de água, etc. Certo? Então, os principais, os princípios da construção sustentável estão aí apresentados, ó. A relação do edifício com o seu entorno, né? Então, a gente sempre tem que tomar o cuidado com a vizinhança, se a minha edificação vai provocar um impacto na vizinhança, certo? Eu tenho que fazer esse estudo inicial, se eu posso implantar uma determinada indústria naquele local, se vai soltar fumaça, vai soltar cheiro, se eu vou contaminar o solo. Então, eu tenho sempre que pensar na vizinhança, né? No entorno da nossa edificação. Aqui, ó. Escolhas dos produtos, dos sistemas e processos construtivos, como eu falei, como foi dito. No canteiro de obra, com baixo impacto ambiental. Então, eu vou pensar no layout do canteiro de obra, de modo a utilizar equipamentos que são econômicos, numa área de vivência, num vestiário, num refeitório dos nossos funcionários. Professor Arthur, falando nesse assunto, tem uma pergunta aqui, que já se baseia nesse assunto que o senhor está tratando aí, que o aluno, eu vou até publicar aqui. Deixa eu publicar aqui só um momento. Ele pergunta, deixa eu confirmar aqui. Trabalha em uma construção, fazendo casas. Trabalha em construção, no caso. Tem como diminuir o consumo de água? Provavelmente, diminuir do padrão, né? Diminuir mais do que ele já, 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 geralmente eles... Hoje em dia, né, professor? Como o professor está falando de construção sustentável, todo construtor provavelmente já pensa nessa diminuição, né? Eu acho que a pergunta dele ali é se tem como diminuir além desse padrão, que ele já pensa em diminuir já no dia a dia aí. Então, normalmente os pequenos construtores, né, vamos pensar assim, eles têm aquela pegada mais tradicionalista, né, com assentamento de lajota, fazer laje de concreto armado, laje treliçada, liga baldrame e tal, tudo no concreto armado e alvenaria. O procedimento de obra dele é normal, os pequenos eu estou falando, né? Ter um tambor de água que ele reserva lá próximo à betoneira que ele vai utilizando para fazer a limpeza de ferramenta, o consumo de água, pequenas quantidades de água para determinadas situações, né? Se for pensar em reduzir quantidade de água dentro de uma obra dessa, a gente tem que pensar em mudar sistemas construtivos, porque não tem como, porque a gente já utiliza a quantidade de água suficiente para dar pega no cimento ali, para sentar as lajotas, para fazer o reboco, não tem como eu diminuir essa quantidade mais, senão eu não tenho trabalhabilidade. Então, se eu for pensar em reduzir quantidade de água, eu tenho que pensar num sistema construtivo diferente. Então, a economia na água está aí, né, nos sistemas construtivos, né, nos sistemas construtivos, digamos assim, de forma geral, porque se for seguir o sistema tradicionalista de argamassa, reboco, concretagem de vigas, fundações, lajes, pilares, não tem como a gente reduzir, porque a gente já trabalha, a ideia é sempre trabalhar com a quantidade mínima desses elementos, porque quanto mais água, é mais prejudicial aí a resistência desses elementos. Então, a gente tem que, se eu quero reduzir quantidade de água, eu tenho que pensar em modificar o meu sistema construtivo. Além disso, eu posso pensar num canteiro de obra diferente, né, eu posso proporcionar palestras de conscientização aos funcionários, rotineiramente, eu posso, ao invés de trabalhar com esses galões aí, que muitas vezes é desperdiçado, junta bicho, fica lá o final de semana inteiro com o galão cheio lá sem uso, então, no começo da semana desperdiça. Então, a gente pode pensar, talvez, em modificar o canteiro de obra, e colocar um pequeno reservatório, um reservatório provisório para essas utilizações, manter a limpeza da nossa edificação sem o uso de água, né, mas quanto mais frequente a minha limpeza, menos a água eu vou utilizar nessa limpeza. Então, enfim, a gente pode adequar o nosso canteiro de obra a essas situações, além da modificação dos sistemas construtivos. Mas, se eu for pensar no sistema tradicional, não tem como reduzir, porque a gente já trabalha, o ideal é que a gente trabalhe com a quantidade mínima de água para ter a resistência desejada. Professor, mais uma pergunta, a respeito já do que o senhor está falando, da construção sustentável, se ela tem um prazo para manutenção, nesse tipo de construção. Como assim, prazo? Provavelmente, como ela é sustentável, é como se fosse algo que teria que fazer alguma manutenção no sistema de construção dela, algo que é utilizado ali na construção, que deveria ser feita uma revisão, alguma coisa do tipo, talvez o aluno acredite que seja diferente. São mais ações de manutenção rotineiras mesmo. Por exemplo, uma das formas que a gente pode utilizar em uma construção sustentável é o reuso de água pluvial. Então, como que funciona isso? A gente faz a captação da água pluvial, dos telhados, das calhas, dos pátios, é passado por um filtro, um pré-filtro, depois é reservado numa cisterna, por exemplo, pode até ser feito um pré-tratamento clorado, ali nessa situação, pra depois fazer o reuso. Mas, enfim, como é um sistema que a gente vai utilizar, que pode vir com bastante impurezas, pode ser que vai acumulando dentro dos nossos reservatórios e precisa dar manutenção rotineira nisso. Telhados verdes, por exemplo, eu vou ter que fazer alguma manutenção no meu telhado, sei o que, eu vou ter que dar uma podada nas minhas plantas lá, eu não posso deixar criar raízes incorporando dentro dos meus elementos estruturais, enfim, sempre vai ter, né, tanto nas construções sustentáveis quanto nas construções normais. A gente precisa fazer a pintura, normalmente, de uma parede, rotineiramente, sei lá, pelo menos aí a cada um de cinco anos, fazer a limpeza de calha, verificação da boia, limpeza de caixa d'água, etc. São atos de manutenção que são rotineiros. Então, se os sistemas são outros, a gente vai utilizar outras periodicidades e outros sistemas de manutenção, mas sempre vai ter que dar, porque pra garantir que a vida útil do nosso sistema, ele seja atendido, conforme o nosso fabricante, a gente tem sempre que dar essas manutenções, né. Não existe algo que a gente faça e fique pro resto da vida funcionando corretamente, né, a gente sempre tem que ficar atento e dar as manutenções corretas. Beleza? Enfim, outras situações aqui, em relação a canteiros, canteiros não, a construções sustentáveis que eu citei aqui. Só uma informação interessante, que eu pesquisei, a construção civil, ela utiliza 21% da água tratada do planeta. Então, aí, foi uma pergunta até interessante, não me recordo o nome de quem perguntou, se existem formas de economizar no sistema construtivo. Então, é interessante, porque a gente consome, na construção civil, 21% da água tratada do planeta, cara, é muita quantidade de água, né. Então, se a gente tem formas alternativas que possa propiciar uma economia de água, então, isso aí é interessantíssimo, né. Só que isso vai dar mentalidade, né, a gente tem que utilizar, a gente tem que incentivar esse tipo de utilização, senão a gente vai sempre ficar no bloco sobre bloco, assentado na argamassa e nunca a gente vai mudar. O nosso sistema construtivo brasileiro é muito arcaico, digamos assim. Enfim, outras formas de se reduzir a quantidade de águas é estar trabalhando com edificações mais leves, né, com, por exemplo, o steel frame, que propicia a redução da quantidade de concreto, porque a produção do concreto, do cimento, demanda uma quantidade enorme de água, né, então, além, não para rodar o concreto, isso vai bastante consumo também, mas para fabricar esses materiais, tem um consumo tremendo aí, um impacto ambiental bem grande. Além de estar utilizando energias renováveis, né, nas nossas edificações, a gente pode estar utilizando energias fotovoltaicas, sistemas de aquecimento de água, outras formas alternativas nas nossas edificações. Professor, posso fazer uma pergunta? Para lá. Devido a essas grandes mudanças, esses acontecimentos, principalmente a falta de água, aquela vez que está gravando aí com o tempo, vai acontecer muitas mudanças, como já vem na forma de construir uma mesma edificação, o que era 30 anos atrás, hoje em dia já está bem diferente, né, professor? E devido a essas modificações, os engenheiros ou os responsáveis já estão visando manter uma mesma qualidade ou até mesmo melhorar a qualidade e economizar muito mais da parte de agregados, economizar entulhos, economizar água, será que eles já estão pensando nessa parte? Porque eles estão querendo melhorar, né? Mas será que a qualidade também está sendo mantida ali ou está até melhorando a qualidade de construção? Uma visão minha que eu tenho, eu não tenho uma resposta concreta para te dar, mas eu vou falar uma visão minha. As pequenas construções, eu tenho o pensamento que ela está parada no tempo, certo? Para construir casa, para construir sobrado, então, enfim, a gente está com um sistema construtivo bem antigo. Agora, já as grandes edificações, as grandes indústrias, os grandes prédios, eu acho que eles já estão com essa pegada mais sustentável e se preocupando com, e se preocupando com, com essas construções sustentáveis, certo? Para obter esses selos de certificação, porque com a obtenção desses selos é facilitado os financiamentos, tem uma visibilidade para o comercial, né? Propicia uma visibilidade comercial diferenciada, né? As próprias empresas, as grandes empresas já estão pensando nessa, nesse sistema sustentável, se preocupando com o sistema econômico, social e ambiental, elas estão com essa pegada, com esse novo pensamento, enfim, eu vejo uma mudança de mentalidade, só que nos grandes players, nas grandes construções e nos grandes, nas grandes empresas, certo? Agora, nos pequenos, eu vejo, não vejo muita mudança, certo? Uma visão minha. Sim, professor, mais uma pergunta aqui, do Marcelo. Boa noite. A água utilizada nessas construções sustentáveis, como são descartadas sem prejudicar o meio ambiente? Bom, se no processo construtivo é... contamine a água, certo? Aí a gente tem que dar um jeito de fazer o tratamento, mas são casos específicos, né? Na casa de construção, uma construção comum aí, é água residual, normal, né? Vai para o esgoto, mas no caso de uma construção excepcional aí, de... de algo diferente, né? Uma técnica diferente, e tá? E tem que fazer o tratamento, porque os produtores são responsáveis pela destinação final, então, se eu tenho um negócio diferente, né? Que eu estou utilizando na minha obra, eu tenho que me virar, né? Não é jogar na rede pública e... e... e falar, o governo se vira, doutor. Sim. Recicla minha água aqui. Um aluno comentou aqui, não é bem uma pergunta, mas parece interessante, e eu não sei, eu acho que envolve até a parte do professor também, Júlio, e a do senhor junto, né? Ele fala que onde ele trabalha, ele criou um sistema de captação de água do ar-condicionado central, reservatório de 200 litros com uma bomba de saída acionada, na saída acionada, por uma boia elétrica, e mangueiras com dispersores de água. Será utilizada a princípio para regar a grama do pátio, dessa forma, ao invés de ir para a galeria fluvial, reutilizar uma água que é absorvida pelo solo. Sim, é uma solução bem bacana, né? Você utilizar essa água, é uma quantidade grande, né? Para a gente que é usuário e nem percebe, só viu uma gotinha pingando lá, né? Mas você armazena em grandes prédios, por exemplo, em instituições, indústrias, instituições públicas que têm um grande consumo de energia por meio de ar-condicionado, né? Então, até é corriqueiro, corriqueiro não, é comum até de se ver esse tipo de armazenamento e reutilização, né? Só tem que tomar cuidado, né? Para deixar os pontos de utilização destacados, que aquela água ali não é água potável, né? Água para usos como limpeza de pátio e, como ele citou aí, irrigação, certo? Eu não falei todos os pontos, mas a gente poderia estar falando aqui sobre bacias sanitárias com controle de fluxo de água, torneiras com arejadores, redutores de pressão, com sensores de presença, chuveiros também com sensores de presença, paredes e telhados verdes, enfim, tem várias coisas aí que a gente ficaria aqui o dia inteiro falando sobre as possibilidades dessas construções sustentáveis, mas é uma coisa para a gente pensar, né? E começar, o pouco que a gente conseguir aplicar nas nossas construções aí já vai fazer um grande diferencial para o meio ambiente, beleza? Só para dar uma agilidade um pouco maior, vamos passar esse slide. Obrigado. Obrigado. Olá, então, agora não falando mais de construções sustentáveis, falando um pouco de empresas sustentáveis. Então, quando a gente fala de uma empresa sustentável, não é aquela que fica plantando árvore ou atende as normas ambientais? Obviamente, a gente tem que atender as normas ambientais, mas ela tem que pensar fora, ela tem que pensar no seu desenvolvimento junto da sociedade, certo? Junto da sociedade e junto do meio ambiente. O que ela pode melhorar? Não só fazer o café com leite, o basicão, de seguir as legislações, mas ela pode pensar o que ela pode melhorar, o que ela pode contribuir com a sociedade, com o meio ambiente. Então, aí eu tenho algumas empresas aqui, que eu fiz o dever de casa, que eu pesquisei, as empresas mais sustentáveis do mundo na atualidade. Então, nós temos aqui a Natura, certo? A Natura, que mexe com produtos de cosméticos, beleza, perfumaria e tal. Nós temos a Unilever, nós temos a Nestlé e a Samsung, isso é uma das maiores empresas sustentáveis do mundo. Então, ela sempre tem esse pensamento focado no manejo florestal, focado na população que está lá colhendo o produto para fazer o desenvolvimento dos seus óleos, dos seus cremes, dos seus perfumes. Então, ela pensa, ele tem esse tratamento social. E essas outras empresas, elas têm um pensamento na destinação final do seu resíduo. Enfim, vocês dêem uma pesquisada aí, vocês vão achar bem bacana as ações que essas empresas fazem. Então, anotem aí, Natura, Unilever, Nestlé, Samsung, dê uma pesquisada lá, empresas sustentáveis e vejam o que que elas, elas, como que elas trabalham, qual que é a pegada delas aí e tentem divulgar, quanto mais a gente divulga esse tipo de informação, mais desperta o interesse dos nossos empresários em estar seguindo esse foco aí. Então, uma das tarefas mais desafiadoras da empresa sustentável é compreender o desempenho econômico, compreender que o desempenho econômico também depende do desempenho ambiental, certo? Tem sempre que correlacionar. Eu adiciono aqui a condição social, né, da nossa comunidade, que ela está, que ela está em contato direto, né? Ela também tem que traduzir o conceito de desenvolvimento sustentável para a prática diária da empresa. Então, tem que proporcionar que os seus funcionários, eles cresçam pessoal e profissionalmente, então é uma pegada sustentável também das suas empresas, fazer o progresso, fazer o funcionário ele crescer dentro da empresa e pessoalmente. Compreender a necessidade da adoção de um método de gestão ambiental integrado ao plano estratégico e empreender o caminho para a sustentabilidade. Então, são grandes desafios que essas empresas sustentáveis, elas precisam, precisam vencer a cada dia. Pode passar. Tem sempre que ter esse pensamento ambiental, por quê? Nós dependemos de todas as matérias-primas para produzir o que a gente quer, ela vem do meio ambiente. A gente pode até fabricar alguns materiais em laboratório, mas para fabricar dentro do laboratório eu preciso tirar ele de algum lugar, então tudo está envolvido com a natureza. então a gente tem que sempre aplicar essa metodologia que o MPDQR é melhor prevenir do que remediar. Então a gente sempre tem que trabalhar com técnicas de reuso, reciclagem, gestão de demanda, redução de perdas, minimização de geração de efluentes e também a gestão ambiental conservadorista. Beleza? Professor, fazer uma pergunta aqui que talvez seja interessante até para o pessoal da sala aí, que trabalha desde do agronegócio aí, da gestão de agronegócio, da agronomia e a engenharia civil junto também. Talvez até a engenharia elétrica em todos os nossos cursos. O professor Júlio provavelmente também vai saber falar uma parte dessa e o professor Arthur. Em grandes fazendas, com grandes, vamos dizer, inclinações, na chuva, professor Júlio, professor Arthur, existe uma grande quantidade de água que vem acarretar, vem a descer nessa descida aí. E já é feito projeto, sim, com certeza, ali na parte de captação dessa água para não prejudicar, vamos dizer, que o terreno ali daquela fazenda que tem uma plantação. E ali, essa água, professor Júlio, professor Arthur, será que essa quantidade de água já existe de uma forma em um sistema que dá para ser utilizada no mesmo plantio, um sistema de engenharia misturado com a topografia, com a parte que pega aquela quantidade de água de chuva naquela descida e ela é reutilizada? Porque quando eu passo e vejo nas estradas, eu não vejo nenhum sistema quando está chovendo. Eu só vejo a água caindo, indo embora, para algum lugar. Mas eu acredito que daria para ser, se já não é usada, filtrada e reutilizada. Antônio, uma coisa que eu gostaria de passar é o seguinte, como eu falei lá no início, nós temos o ciclo da água e é o grande ciclo. Essas estruturas que você está falando que vão reter um pouco de água, nós chamamos elas de curva de nível. Essas curvas é como se a gente fizesse uma barreira, a água vai parar naquela posição e depois ela continua, mas ela não vai continuar descendo o morro, ela vai descer para dentro do solo. Uma palavra que quem vai trabalhar muito com solos vai ouvir, o professor Arthur pode confirmar isso, percolar, ou seja, essa água ela vai penetrar pelo solo, porque o solo é como se fosse uma grande esponja. A água vai penetrar por esse solo, vai chegar, vai caminhar nesse solo até chegar no lençol freático e no lençol freático volta de novo pelo rio ou pelo lago, como expliquei lá no início. então é muito interessante quando nós utilizamos desse modo. A água você não tem como pegar essa água que ficou represada nas curvas de nível e poder utilizar, mas você pode pegar essa água e colocar por exemplo no lá quando você tem o seu rio ou você tem uma nascente na sua propriedade, essa água que você conservou ali na curva de nível ela vai aparecer lá nesse teu laguinho, lá nesse teu rio, então vai facilitar muito para você para frente. Então eu não tenho como conservar essa água nesse momento, mas ela pode ser utilizada depois quando ela sai lá naquele rio que daí você pode ter um sistema de irrigação. E detalhe, se a água tiver turva na hora que choveu, essa água como eu falei, eu só dou uma esponja, o solo vai filtrar essa água e essa água sai límpida como vocês podem ver quando vocês vão no mar nascente. É muito interessante isso daí. Sim, obrigado professor. De nada. Pode passar esse slide aí. Eu já dei uma abordagem grande sobre isso. aqui é uma empresa, um ato de um, não é uma empresa digamos assim considerada sustentável, mas ela teve uma ação muito bacana e gerou até ganhos econômicos para ela. Ela, 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 essa empresa, ela é uma empresa de fabricação de etiquetas adesivas, né, como podem ver aí nessas imagens, e ela tinha o seguinte problema, ela utilizava um adesivo siliconado, né, com o uso de solventes, com o uso de solventes, certo? Então, esse, o uso desses, desses dois materiais provocava o cheiro muito forte, tanto, prejudicando tanto os seus funcionários quanto a tua vizinhança, certo? Então, a empresa que se implante, fez a sua implantação lá e não se importou muito com o desempenho mediante aí aos seus funcionários e a preocupação com a vizinhança. Então, qual que foi algumas medidas que ela adotou? foi mudar o turno de produção do dia para a noite, além do uso de exaustores, né, o do dia para a noite, enfim, não resolveu problema nenhum, né, e o uso de exaustores melhorou a condição de trabalhabilidade dos funcionários, né, porque estava fazendo a exaustão dos gases, né, que estavam dentro da indústria, porém o problema com a vizinhança não resolveu. Então, teve um movimento aí da, da, da vizinhança com uma ação na CETESB, certo? A CETESB acionou a empresa e qual que foi a solução que eles adotaram? Foi a substituição do solvente de, do, do solvente por um solvente à base de água, certo? e a substituição também do, 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 do silicone por um silicone que poderia ser dissolvido em água. Então, isso provocou a melhoria da qualidade dos seus trabalhadores, dos trabalhadores, da, da, da população da vizinhança e ainda provocou um, uma economia no seu sistema produtivo em 17%, então só foi colocar a cabeça para funcionar, eles não tiveram que fazer investimento nenhum no seu sistema produtivo e eles melhoraram o seu produto e a condição de trabalho dos seus funcionários e da, e, e de vida da sua, da vizinhança. Então, foi um caso que a gente achou bem interessante aí para estar colocando aí que uma simplização, né, pensando na, 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 na vizinhança e pensando nos seus funcionários ela provocou até um, propiciu até um ganho econômico, né, então são pequenas ações aí que também podem fazer a diferença aí na, na vida das empresas. Pode passar. Então, aqui ó, só para fechar a nossa fala, falar um pouco sobre a nossa matriz energética, então o Brasil, ele tem a sua matriz energética, né, da onde vem a, a sua energia é de forma predominante das, das usinas hidrelétricas. Então, tá aí um estudo de 2019, publicado pela ONS, né, de 2019, mas referente aí ao ano de 2018. Naquele momento, né, a nossa matriz energética, ela era constituída por 67% das usinas hidrelétricas, Então, a gente pensa que, a água só serve para consumo, mas ela também serve para produção de energia, beleza? Então, a água, ela pode ser, para nós, é, o mocinho, nessas situações, né, de produção de energia, produção industrial, consumo humano, consumo animal, mas também para implantar homosina hidrelétrica, eu tenho um impacto ambiental tremendo, né, eu tenho um alagamento de uma grande área, prejudicando ali a fauna, a flora, e as populações ribeirinhas que ali vivem, né, então tem um impacto ambiental muito grande, então a gente tem que sempre pensar, apesar de ser uma fonte de energia renovável, a água está lá, tem o ciclo hidrológico, como o Julio explicou, a água vai sempre existir, ela não vai sumir, ela vai sempre existir, só vai ter que saber se ela vai estar existente para consumo, para consumo humano, certo? E para o que a gente precisa. Então, é, a gente tem que pensar em fontes alternativas, com propicião impactos ambientais menores, já que a nossa ideia é sustentabilidade, a gente tem que pensar no desenvolvimento, é, e para fazer o desenvolvimento eu preciso de energia, mas quando a gente pensa no desenvolvimento sustentável, eu tenho que pensar nos impactos ambientais e nos impactos sociais, então a implantação de uma usina hidrelétrica propicia um impacto tremendo, então a gente precisa de fontes alternativas de energia. O segundo, é, a segunda fonte de energia do Brasil, a segunda maior fonte de energia do Brasil são as termoelétricas, a gás, GNL, a gás natural, nós temos aí os óleos combustíveis e também temos as usinas a carvão, então, é, elas são ativadas basicamente quando nós temos, estamos em épocas de estiagem, então para dar uma equilibrada aí na, na quantidade de, na demanda de energia que o Brasil tem, então a gente, em épocas de estiagem, as hidrelétricas não atuam na sua capacidade máxima, então tem que ativar essas termoelétricas aí para suprir a, a demanda de energia, certo? mas também elas têm um impacto ambiental grande porque tem queimas de combustíveis, fósseis, poluição, tal, etc. Então a gente sempre tem que pensar essa pegada de energias alternativas, né, então a energia solar e a energia eólica vem aí como, é, um nicho de mercado que pode se desenvolver bastante, né, então a gente precisa desenvolver esse sistema ainda, precisa desenvolver novas tecnologias, então aí entra o papel aí do engenheiro mecânico, do engenheiro elétrico aí no desenvolvimento desses, dessas, dessas tecnologias aí, ok? Então agora, nesse momento, eu passo a palavra aí para o Júlio que vai dar prosseguimento aí na, na, na fala dele. Boa noite, gente, continuando aqui, tá, continuando aqui, vocês podem notar uma coisa interessante nessa imagem, biomassa, tá, ou seja, é a utilização de materiais, né, que foram degradados, né, foram utilizados e sobrou como dejetos, exemplo, cana-de-açúcar, sobra o bagaço, o que que a maioria das usinas fazem hoje em dia, pegam esse bagaço, usam em caldeiras, que vão produzir energia elétrica, então olha que interessante alguns tipos de materiais que nós podemos estar utilizando na, para produção de energia. Outro detalhe legal, o solar, né, também conhecido como fotovoltaica, aqui em Paranavaí, o Tribunal Regional Eleitoral, colocou em ação uma fazenda solar, tá, então tem uma área enorme, depois eu posso até passar para o tutor uma foto desse local para vocês verem o tamanho dessa fazenda, nós estamos montando também essa mesma fazenda aqui na Unifates, tá, ela está terminando de ser montada, essa fazenda do Tribunal Regional Eleitoral, ela simplesmente, tá, aqui de Paranavaí, ela banca o Tribunal aqui de Paranavaí e mais outros 26 tribunais regionais e mais a Central de Curitiba, ou seja, o gasto de energia elétrica que estava, que o Tribunal Eleitoral tinha, ele está sendo o quê? Dissipado, então é um custo a menos que o pessoal está tendo, então é muito interessante esse tipo de utilização. Então, por exemplo, quando nós vamos agora, vamos colocar isso um pouquinho agora para o campo, né, então, nós vimos o seguinte, que existem estimativas de 2019 da FAO que fala que em 2050 vai aumentar 9,1 bilhões de pessoas vão estar aqui dentro do planeta Terra, ou seja, vamos ter 2 bilhões de pessoas a mais no mesmo espaço, com a mesma quantidade de água, nós vamos ter que fazer alguma coisa para resolver esse movimento, ou seja, a necessidade de aumento para a produção de alimentos vai aumentar numa escala muito grande, como vocês estão notando, 70% de aumento. Então, isso torna-se muito difícil para nós essa produção e quem vai ter que fazer isso? Os senhores, os agrônomos, os engenheiros ambientais montando esses processos, todos os outros que estão envolvidos nas engenharias, os biólogos fazendo a manutenção dessas áreas, mas de onde vai vir esse aumento de produção? Podemos fazer de vários modos, olha lá, melhoramento de plantas, ou seja, agrônomos e biólogos trabalhando para melhorar plantas, elas serem muito mais produtivas, com menos gastando uma menor quantidade de água, elas poderem pegar nutrientes do solo com muito mais eficiência utilizando pouca água, mecanização, ou seja, equipamentos que você vai utilizar durante o cultivo que vai diminuir o uso de água, transporte, você vai fazer um transporte muito mais, como poderiam falar assim, muito mais excelente, na excelência esse transporte, com menos consumo de água, na pós-colheita, lá no supermercado, na quitanda aí perto da sua casa, no uso de água, tanto para o produto que está ali, quanto para o freezer que vai estar funcionando, que vai estar consumindo a energia elétrica do mãozinha hidrelétrica, como o professor Arthur acabou de nos dizer, tantos outros, mas o mais importante, qual que é? É esse daqui, ó. Tá? Agricultura irrigada, o Brasil, tá? É um Brasil, a gente quase não utiliza irrigação, e detalhe, senhores, não é somente agrônomos que podem fazer o sistema de irrigação, nós precisamos de engenheiros civis, engenheiros elétricos, porque nós vamos trabalhar com bombas, tá? O engenheiro ambiental, porque vai ter que fazer uma autórga de um poço artesiano, o biólogo, para saber se isso daí não vai ter um impacto ambiental naquela região muito forte, dependendo do tipo de irrigação que vai ter, que vamos ter, o civil, para montar as estruturas que são necessárias para que essa irrigação ocorra, dependendo, elas podem ser feitas dentro de alguns galpões, ou dentro de estufas, que a maioria dos agrônomos vai estudar sobre isso. Então, quando nós pegamos esse foco de irrigação, a gente vê o seguinte, que nós estamos utilizando uma luta contra a seca. Vocês sabiam que o melhor melão do mundo vem do interior do Rio Grande do Norte? Nós estamos falando de uma área árida, só que tem um detalhe nessa área árida, lá tem irrigação muito bem feita, ou seja, ele joga uma água de excelente qualidade para a planta, com excelente adubação, e aquela região como ela é árida, eu não tenho, por exemplo, insetos e patógenos, doenças, atacando esse mamão, esse melão. Outras culturas também são feitas desse modo e têm alta qualidade, é só vocês verificarem a questão de produção de frutas lá no Rio São Francisco. Notem que lá as frutas têm uma melhor qualidade do que as frutas que são produzidas em outros locais, até não conseguem nem você conseguir exportar. Então, uma coisa que vocês façam, sabe aquela horta que vocês têm no fundo da sua casa? Aí vocês pegam um regador, vão lá e, olha, estou fazendo irrigação. O nome disso que vocês estão fazendo é molhamento. Vocês não estão calculando a quantidade de água que vocês vão ter que colocar ali. Porque vocês podem passar de um dado que depois quem vai ver já chama-se capacidade de campo. O que é capacidade de campo? É quanto que o solo aguenta. Sabe quando você começa a fazer poça em cima do solo? Isso daí quer dizer que você passou da capacidade de campo. Ou seja, passou da capacidade que o solo tem de absorver essa água por dentro dele e fazer o percolamento. Temos a disponibilidade de equipamentos. Ou seja, podemos fazer um sistema de irrigação, mas qual que vai ser o sistema de irrigação? aspersão? Vou usar um pivô central? Gotejamento? Vou fazer gotejamento por dentro do solo como é feito em Israel? O que eu vou fazer? E para cada um desses equipamentos eu vou ter o quê? Um custo. Então, esse custo vai fazer muita diferença. E esse custo, não esqueçam que existe já em alguns estados e parece que na Câmara Federal eles estão pretendendo colocar um negócio chamado de outorga de água. Ou seja, se você tirar de um poço artesiano ou tirar de um rio, você vai ter que pagar por essa água que você está consumindo. Assim como nós pagamos pela água que nós consumimos em casa. Então, isso quer dizer, vai aumentar o custo. E para colocar essa água, para aplicar essa água, como a gente fala, porque a gente não molha. Nós vamos aplicar essa água. Eu preciso de energia. E daí sim eu vou começar a fazer a agricultura irrigada, aplicando a água ali naquele local. Só que se eu não fizer isso correto, eu caio nesse grande problema, questão ambiental. Se eu não souber fazer a aplicação correta, simplesmente eu em vez de melhorar a área, eu posso piorar. Tem áreas de estufa que o cara faz molhamento em vez de fazer irrigação e saliniza a área. O que é saliniza a área? Fica com muitos nutrientes e a planta não consegue absorver. Você simplesmente, sem brincadeira, você pega o dedo, vai em cima da terra, bate o dedo em cima da terra e coloca na boca, parece que você colocou o dedo dentro de uma vasilha de sal. Então isso chama-se salinidade. Quem for estudar na área de agrárias ou na biologia vai verificar isso daí, isso daí é fatal para um cultivo dentro de uma estufa. Você vai perder todo aquele investimento que você fez porque você aplicou a água erroneamente. Então, a gestão dessa água, ou seja, desse ciclo inteiro que vocês estão vendo, é a sustentabilidade da sua produção ou a sustentabilidade da irrigação. Então, uma análise da situação. Eu preciso de propostas novas e inovadoras. Ou seja, eu tenho que ter o manejo, uma gestão desse produto. Propostas com alcance limitado, somente quando e quando o tempo irrigar, ou seja, o cara fala assim, hoje não choveu, eu vou deixar o equipamento ligado por uma hora. Não é bem assim. tem muita coisa que está em jogo. Então, ele é muito complexo. Não é, ah, vou irrigar lá por duas horas que está... Não, você pode ser que aquela, em vez de ser somente duas horas, fosse, por exemplo, 40 minutos. Ou seja, olha o tempo de água que você jogou fora, o volume de água que você jogou fora. Isso é muito preocupante para os nossos usos. Então, nós temos para cada tipo de área, cada tipo de solo, cada região do Brasil, nós temos uma solução. Não tem uma receita pronta que eu chegue para vocês e falassem, instale um tanque que vocês vão ouvir falar sobre isso, um tanque classe A e quando abaixar um centímetro você joga um centímetro de água ou quando você jogar um milímetro quando abaixar um milímetro você joga um milímetro de água. até um dado curioso para vocês, não sei se vocês sabem muito. Sabe quando vocês ouvem no jornal a pessoa que fala sobre o tempo e fala assim, vai chover quatro milímetros em cidade tal, vai chover dez milímetros em cidade tal. Vocês têm ideia de quanto que é esse quatro milímetros, esses dez milímetros? Pensem no seguinte, um quadrado de um metro por um, ou seja, um metro quadrado. Imagina, por exemplo, que o cara falou, choveu 40 milímetros em 30 minutos em São Paulo. Sabe o que é isso? 40 milímetros em 30 minutos? Imagina um balde de 40 litros de água caindo em 30 minutos naquele metro quadrado. ou seja, em cada metro quadrado da região de São Paulo caiu quanto? 40 milímetros. Olha a quantidade de água que caiu em um milímetro da água, como eu falei, um milímetro da água em um metro quadrado é um litro de água. Conseguem ter ideia da quantidade de água que numa chuva cai numa região? chega a ser assustador. A mesma vez que caiu uma chuva aqui na instituição eu fiz um cálculo que nós estávamos aqui, caiu 1.500 caixas de água de 500 litros para ficar fácil para vocês entenderem dentro da área da instituição. Dá para fazer 1.500 caixas de água de 500 litros. Olha o quanto. Nossa, é muito professor. Mas não esqueçam, essa água cai e vai para onde? Lençóis freático. Ela vai se esconder de vocês. É aqueles 2% que a gente falou lá no início. Então, vocês têm que ter uma proposta de gestão nessa irrigação. Então, um técnico que sabe trabalhar com isso, não importa. Ah, agrônomo? Não precisa ser somente agrônomo. Pode ser um engenheiro ambiental, pode ser um biólogo ajudando na estrutura que eu tenho ali, um engenheiro civil falando, é muito curvo, a bomba aqui vai ter que ser de um outro modo. Uma visão integrada sobre tudo, ou seja, a captação de água no rio ou a captação de água no poço artesiano levar por uma tubulação até, por exemplo, o pivô central. Qual que é a velocidade que esse pivô central vai girar? e qual que vai ser a vazão que vai cair de cada bico do pivô central ou no gotejador? Qual que é a bomba que vai levar até o gotejador? Vai ter um tubo Venturi que vai fazer uma adubação, uma fértil irrigação? Então, tem muitos pontos que vocês vão ter que tomar cuidado. Olha um exemplo na questão de água quando eu faço nessa visão integrada. Santa Catarina, ela produz arroz perto do continente, arroz inundado. Aí eles inundam com a água que vem de um rio, mas esse rio ele está em contato com o oceano. Vocês acreditam que vem camarão nessa água e eles aplicam essa água com camarão e o camarão vai lá e come todo o arroz? Então, temos que tomar um grande cuidado. Então, eu tenho que entender as necessidades da cultura. Quantos milímetros de água ela precisa num dia? Qual que é a capacidade de campo? Qual que é o nível de evapotranspiração que essa planta precisa? Não somente planta, árvores também. Treinamento desse pessoal, ou seja, você vai lá, faz todo o cálculo, fala, vai ter que jogar. Aí você não treina o cara para fazer isso direito. Adiantou você fazer toda aquela quantidade de cálculo? Não adiantou nada. E um detalhe, você sempre tem que estar indo lá para fazer o quê? A verificação e ajuste desse material. Pode ser que mudou a cultura? Eu mudo o sistema de regação, o turno de rega, como a gente chama. Então, de cultura para cultura, eu vou ter um turno de rega. Metas de desempenho. se eu conseguir, se eu conseguir, por exemplo, um equipamento que gasta menos energia para sucionar a água e levar até o local, se eu usar, por exemplo, já ouviram até uma coisa que eu gostaria muito que vocês pesquisassem, não importa quem for até engenheiro civil, carneiro hidráulico. Procurem sobre isso daí, vocês vão ver que legal. Você não usa uma energia, um ponto de energia. a energia que você vai utilizar é a energia da própria água. Procurem carneiro hidráulico, é muito legal. Perda de água. Por exemplo, se eu faço irrigação por pivô central ou por aspersão, 98% da água que foi jogada, que você aspergiu, ela é perdida. A planta só vai usar o quê? 2%. Passo para irrigação de gotejamento. 78%, 80% de eficiência. Olha a diferença que eu tenho. Só que tem um detalhe chamado de custo. Então, eu tenho que ver isso daí, eu tenho que definir, eu tenho que programar isso daí, comprovar e mostrar para esse produtor os benefícios que ele vai ter de fazer essa aplicação. Então, não é um sonho. Isso que eu estou falando aqui, isso aqui, gente, não é um sonho. não está acontecendo hoje, em muitas áreas. Aqui nós temos um exemplo de área irrigada. O Brasil é um... Oi? Uma pergunta aqui, não querendo parar o senhor antes que o senhor continue aí, no caso, né, falando muito na frente. O aluno Marcelo, ele comenta aqui, faz uma pergunta, com a diminuição das chuvas e, consequentemente, a escassez da água, qual a melhor alternativa para a obtenção da água? Seria dos lençóis freáticos? Considerando que não existe outra fonte, teria outra alternativa mais viável? Nessa questão de água, né, infelizmente, nós vamos ter que captar sempre de lençóis freáticos. Não temos uma outra posição. Se nós não conseguirmos pegar de um rio ou de um lago, nós vamos ter que fazer a captação do lençóis freáticos. Uma das coisas que o pessoal faz normalmente é o seguinte, fazem as curvas de nível de um modo que ele sempre jogue, por exemplo, para um tipo de rio que é feito, um canal. Essa água que vai ficar ali, ele vai ser encaminhada como se fosse um rio até chegar num lago. E nesse lago é onde o cara faz a captação. Então, um dos modos que nós podemos utilizar é esse, mas o modo mais comum é ou captando de um rio ou captando via poço artesiano ou semi-artesiano. Depende da posição em que o lençóis freático está ali para nos servir. Beleza? Professor, mais uma pergunta. Marcela, no caso do arroz, a água com os camarões, seria falta de planejamento ou estudo? Na verdade, faltou um equipamento. Faltou um equipamento ou esse equipamento estava com defeito. é um filtro antes de entrar dentro da área de inundação no qual não deixa esse camarãozinho penetrar naquela área. Então, faltou esse filtro. Outra coisa, temos os canais. Existe uma planta daninha de água que nós chamamos de alface d'água. Esse daí, por exemplo, é um terror em usinas hidrelétricas, porque a turbina está funcionando, puxa esse alface d'água para dentro da turbina, o sistema radicular que está ali solto na parte de baixo, ele entra dentro da turbina e enrola tudo, vira uma quiçaça, você chega a perder a turbina, tem que comprar uma turbina nova. Outro ponto que a gente pode ter é esse alface d'água está fechando e como ele vai colocar matéria orgânica, esses camarões, eles ficam ali naquela região. E na hora que você faz o sistema de irrigação, mesmo você tendo feito a filtragem lá no início, esses camarões que se reproduziram ali, vão lá para a área inundada de arroz. Então, são duas coisas que você vai ter que fazer. primeira, um sistema de filtro eficiente. Segundo, essas plantas daninhas aquáticas que estão ali, elas têm que ser retiradas. Vale para um biólogo, essa planta daninha, esse alface d'água, ele é tailandês, o centro de origem, ou seja, é uma planta exótica que está aqui no Brasil. Então, não faz parte do bioma. Então, teríamos que achar metodologias para fazer o manejo dessa planta daninha. e isso vai do engenheiro ambiental, do biólogo, do agrônomo, trabalharem em união, dependendo do ponto, para descobrir algum tipo de manejo que possa ser utilizado para o bem da produção de arroz. Então, tivemos duas falhas provavelmente nessa área. Uma delas ou as duas ao mesmo tempo. O filtro na entrada da água, e tinha muita planta daninha no canal que leva essa água até o sistema de irrigação. Pode ser um problema ou pode ser os dois problemas. Certo, Antônio? Mais alguma coisa? Por enquanto, está tranquilo. Beleza? continuando. Senhores, aqui nós estamos mostrando a área de irrigação. Olha só, nós estamos falando da Índia. A Índia, se vocês não sabem, nós temos as monções, mas as monções, elas não chegam no interior da Índia. É só ali na beirada do Oceano Índico. Então, olha a quantidade. São 66 milhões de hectares irrigados. Pensem, olha o tamanho da área que é de irrigação. Olha a China. E um detalhe, todo mundo pensa que a China produz, vai para, né? A China tem o tamanho quase do Brasil, então isso quer dizer, nossa, a China poderia produzir, a concentração de população está no litoral. por que que não está para dentro da China? É uma pirandeira. Ué, onde é que está a maior montanha do mundo? O Everest? Faz parte da China. Está lá na divisa da China com a Mongólia. Então, aquela parte lá são cadeias montanhosas, ou seja, são áreas pequenas. E para produzir, eles têm uma área muito pequena para fazer a produção, então eles têm que se utilizar de sistemas de irrigação. Estados Unidos, 26 milhões de hectares sendo utilizados. Nossa, professor, é muita área. Taquistão que fica do lado da Índia. Olha que interessante. Irã, Indonésia, o México está na nossa frente. O México está na nossa frente. E eles têm áreas desertificadas como nós temos aqui a Caatinga. a Caatinga, ela pode ser considerada uma área desertificada, mas se você colocar água, ela produz muito bem. Vocês vão tomar um susto daqui a pouco. Vou mostrar uma área para vocês que eu acho que o professor Arthur, na hora que viu, também tomou um susto. Né? Então, olha lá, nós somos em nono lugar. a Índia usa 21% da área já com irrigação. China, 20%. Nós utilizamos 1,8% da área. Ou seja, temos área para fazer irrigação bastante. Então, ainda faltam quase, olha lá, veio uma área de 306 milhões de hectares. Nós só colocamos em 30% dessa área. então, temos uma área para aumentar muito grande. Em 7% dessa área que nós temos, nós conseguimos fazer a produção de 20% da produção brasileira. Professor, mas a soja tem uma alta produção, mas o que eu estou falando? Alface, tomate, pimentão, arroz e rigado. Então, as hortaliças, as frutas, alguns tipos de culturas são irrigados e daí esse daí aumenta a produção dessas culturas. Então, por isso lá, 20%. No mundo, 18%, ou seja, mais que o dobro para produzir o dobro do que a gente produz aqui. Então, olha, nós temos eficiência, temos tecnologia aqui no Brasil, só falta nós utilizarmos de maneira correta. Senhores, eu gostaria muito que vocês olhassem esse mapa. Está vendo essa bolinha preta aí? Vocês estão vendo que país que é esse? Arábia Saudita, perto da Jordânia, aquela região bem calma, tranquila e serena que nós temos ali, perto do canal de Suez que aconteceu do navio que encalhou e graças à lua e ao sol o navio desencalhou, senhores, porque devido à conjunção dos três, aumentou a maré em 46 centímetros e o navio conseguiu desencalhar sozinho. Olhem que legal, mas vamos voltar. Essa região, só pela cor que vocês estão vendo, vocês têm certeza que é um deserto, né? É areia para todo lado, mas estão vendo aquela região marcada que eu deixei ali, essa região que está marcada, olha que interessante essa região, vamos colocar mais próximo, dar um zoom nela, prestem atenção, olha só o que nos aparece, cada bolinha dessa que os senhores estão vendo é um pivô central com mais ou menos, se eu não me engano, 12 a 13 quilômetros de raio, ou seja, de 24 a 26 quilômetros de diâmetro, esses maiores, nota que tem menores ali também, mas olha a quantidade de pivô central. É uma quantidade absurda, sabe o que é produzido nessa região aí? Sabe a semente de tomate que vocês compram no lá no supermercado para plantar na sua casa ou alguns tipos de sementes que são difíceis de fazer no Brasil, são todas feitas aí, olha, no meio do nada, no meio do deserto, o que que tem nessa posição? um lençol freático embaixo que é considerado o sexto maior do mundo, observação, os dois maiores lençóis freáticos estão no Brasil, um está no Nordeste, os nordestinos estão embaixo do segundo maior lençol freático do mundo e nós aqui, quem mora no sul do triângulo mineiro para baixo, está dentro de um dos maiores lençóis freáticos do planeta, chamado aquífero Guarani, se parasse de chover hoje, a gente pudesse pegar a água desse aquífero somente, ele manteria a população que está em cima por 150 anos, então temos água, aquilo que eu falei para você, a água está ali, mas nós temos que saber como utilizar, então notem, olha ali, os sauditas, eles sabem, eles estão sabendo como utilizar essa água, olha que legal aqui, vocês acham que aqui não produz grande quantidade de alimento? Ah, mas professor, eles importam alimento também, mas grande parte está vindo daqui, eles não estão precisando importar, e se vacilar, o custo que eles vão ter é um vai ser diluído nisso daí, porque eles têm que importar, vim de um país, demora muito tempo, e assim é muito tempo para poder ficar trafegando. Professor Júlio, eu? Uma pergunta que na verdade duas, que provavelmente sejam a mesma, mas já vai completar uma outra. Boa noite, professor, o projeto de desanilização é um projeto muito, é bom ou custa muito alto? O grande problema é o seguinte, se o professor Arthur souber de alguma coisa do modo também puder me ajudar, eu agradeço, mas o projeto de desanilização, dependendo para o uso que for feito, não compensa, porque são muitos filtros osmóticos que têm que ser utilizados, muito material, energia elétrica vai ter que ser utilizado, ou seja, de onde vai sair essa energia elétrica? Lá de uma, essa usina, essa energia elétrica vai sair de uma hidrelétrica? Ou vai sair de célula fotovoltaica? Vai sair de onde? Então, o custo para fazer isso daí, de vez em quando torna-se inviável, mas depende muito da tecnologia, concorda comigo, professor Arthur? É, concordo, a visão que eu tenho é exatamente essa, a princípio o que nós temos é um sistema enviável para a aplicação. Mas, obviamente, que a medida que a gente vai desenvolvendo novas tecnologias pode ser que essa seja uma alternativa ao longo do tempo. Então, é isso que nós temos que colocar em consideração, a medida que, por exemplo, quando você vai comprar algum produto, se você compra esse produto quando ele acabou de ser lançado, ele é caro para danar, concorda comigo? Mas, depois de um certo tempo, esse produto vai fazendo o quê? Barateando, porque a escala de produção começou a ser maior. Então, enquanto eu não tiver uma escala de produção desses equipamentos para desalinizar água, essa alobra, ou seja, pegar a água do mar, aqueles 97% que nós falamos e transformar ela em uma água potável, não adianta nada. Se o custo for muito alto, compensa eu ir com um navio buscar água potável em um local e trazer para cá. Então, tem que se ver o custo. Se o custo for viável, tranquilo. Se não for, infelizmente, no presente momento, ainda a gente não pode utilizar. Note, tem muitos poços artesianos do Nordeste que tem água salobra. Então, isso quer dizer, fica lá jorrando água e o que aconteceu ali? Provavelmente, algum engenheiro que foi verificar se podia fazer um poço artesiano, não verificou, não fez uma análise do solo anteriormente para verificar se aquela água seria potável ou não. E daí foi gastado tempo e energia para pegar uma água salobra e depois ainda você vai ter que comprar um equipamento altamente caro para poder estar fazendo essa água ficar potável. Espero ter respondido a pergunta da nossa querida aluna. Sim, sim, professor. Qual que é o futuro hoje para a água, gente? Qual que é o futuro? O nosso futuro hoje é satélite. É saber onde vai chover, como vai chover. Satélites hoje ele não tem só a visão humana. Ele enxerga infravermelho e ultravioleta. Por infravermelho ou ultravioleta eu consigo saber qual que é a capacidade de campo de uma área. Outro que nós podemos utilizar são os vantes carinhosamente conhecidos como drones que também tem esses tipos de câmera e você consegue saber como que está a quantidade de água e como que você vai ter que fazer a aplicação. Outros detalhes. Você tem que ter o solo. Então, você pode colocar equipamentos que você vai identificar qual que é a umidade que você tem no solo. Você também tem equipamentos de clima que você fica sabendo a insolação, umidade, temperatura, se choveu ou não choveu naquele local. Então, isso daí vai dar apoio. E outro, como eu falei lá no início, uma planta que consuma menos água tendo o quê? Uma maior produção. Então, esse da planta, biólogos, que eu vejo muito nessa parte de genética, de produção de plantas, os biólogos estão bem nessa ponta. É muita função deles. Nós agrônomos temos, vamos ajudar? Vamos, principalmente quando nós colocamos essa cultura no campo. Então, é muito interessante isso. Então, hoje nós temos esse ponto como futuro. Então, senhores, eu deixo aqui o meu agradecimento pela palestra. Espero que vocês tenham gostado, que essa palestra tenha sido interessante para vocês. Vou agradeço, agradeço a presença de todos aqui. Espero que tenham gostado. E deixa eu passar aqui a palavra para o professor Arthur Rossinski. Fala, Júlio. Beleza? Chegamos ao final dessa primeira palestra nossa, com hoje a temática é um muito importante, como já dito. Agradeço a participação de quem fez a pergunta, a participação de quem estava nos assistindo, nos prestigiando. Então, essa proposta do tema foi do professor Júlio e eu acatei, achei bastante interessante. E a gente resolveu abordar esse tema na nossa primeira palestra. Aqui está, nos slides aqui, só alguns emblemas. Essa palestra foi para vários outros cursos. não se sintam minimizados sobre isso, mas é que nós não tínhamos ainda as loucas. Beleza? Então, obrigado por tudo. Obrigado, Antônio, por estar aí fazendo a intermediação. Vamos que vamos. Então, senhores, muito obrigado pela presença de todos aqui nessa apresentação. nós vamos depois estar disponibilizando o link do vídeo para vocês assistirem e também vamos disponibilizar uma apresentação em PDF para quem quiser ver mais sobre isso daí. E o tutor daí ele passará para vocês esse material. Beleza, senhores? Então, muito obrigado pela presença de todos aqui. Tivemos um pico com 70 pessoas assistindo. agora no presente momento temos 34. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Uma boa noite, professor Arthur. Uma boa noite, Antônio. E até a próxima, gente. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,